Fala galera, bom, era para ter iniciado o ranking no dia 5, mas com o lançamento do jogo não tive tempo suficiente para poder alterar o aplicativo para ele poder separar as viagens, porque ele estava gravando tanto do Euro Truck como do American Truck, a gente não sabia de onde era a viagem, então por isso que nós cancelamos o ranking para o início do dia 5, já foram feitas a maior parte das alterações no site referente ao ranking, depois nós vamos fazer referente às viagens, porque nós vamos separar o Euro Truck do American Truck, são dois jogos diferentes, mais parecidos, mais diferentes, e então as viagens vão ser separadas também, a plateia de momento aqui, o .br e o .info, Então vamos lá, se vocês observarem aqui, estou com o aplicativo aqui em cima, para ele ficar assim eu mudei, mudei aqui na opção gráfica, tirei aqui, modo tela cheia, desabilitei para o meu jogo ficar modo janela, Aí eu consigo ver o aplicativo aqui em cima, então se vocês observarem aqui, eu fiz um teste antes, está escrito aqui ó, ETS, por quê? Porque eu estava jogando Euro Truck antes de vir para o American Truck, como eu ainda não tenho caminhão próprio, então vou aqui dirigir, Você, ah não posso andar livre não gente, é trabalho, o mercado é trabalho rápido, eu ainda não tenho caminhão, preciso dirigir para comprar um caminhão, é vai esse aqui mesmo, vai esse aqui branco não, esse vermelhão, vamos lá, 214 quilômetros, então beleza, vamos lá, 214 quilômetros, Vou mostrar minha habilidade aqui no American Truck agora, vamos observar se vai mudar para o ATS, que é o que interessa, Olha lá, ATS, está vendo? Não tem como mostrar para o mouse lá, porque estou no jogo né, mas se vocês olharem ali ó, está ATS, bom, então vamos embora, deixa eu ver onde que eu estou aqui, Então está aí, já deu a mensagem que está carregada, início a viagem registrada com sucesso, estou aqui em uma fazenda, não configurei meus botões ainda, O barulho do caminhão está baixo, O barulho do caminhão está baixo, Olha o buraco, Olha o buraco, A poeira, Olha ali, O volante é outra sensação, A sensação mais pesada, Olha, Olha a comida, Olha aqui, A comida, A comida, Espeito bonito também, olha, Baú vermelho, Baú vermelho, Deve ser um negócio, Deve ser alguma coisa que eu estou transportando aqui, Carne, a carne o baú frigorífico baú com refrigeração que legal vou abrir mais aqui para fazer a curva senão vai bater do lado ali ajeitado não configurei minhas setas ainda olha um gigante olha aquela curva ali ixi, outro de madeira agora estou para dentro aqui e aqui será que será que vai ser DLC acessório de cabine não sei se o caminho é cheio de ixi ah eu acho que vai ser sim mas será que vai ter que ser uma DLC hoje estou errando caminho hoje estou errando caminho rapaz o negócio é mais pesadão né é mais nossa é outro padrão depois tem que ver aqui para você subir ali que não dá para andar ali e trava a polícia lá olha pessoal estou apanhando a marcha aqui para o caminhão desenvolver é mais demorado o negócio é totalmente diferente do 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 Aerotruque olha só nosso carro e meia antigo aqui Peguei um caminho aqui e eu estou em décima sexta já Noventa quilômetros por hora Décima sétima Quero ver como é que eu vou voltar lá pra primeira Pra que eu precisar, só isso que eu quero ver Opa, opa, cuidado pra não bater do lado Vai, vai, vai 140 quilômetros pra chegar O aplicativo funcionando certinho lá em cima Só que a gente precisa dar uma estudada nesse jogo aqui Pra ver umas coisas que parece que já tem algumas coisas diferentes Do ETS Mas o interessante é ali, ó Onde tá ATS em amarelo Quando você for jogar o Euro Truck vai ficar ETS E a hora que você sai do jogo Não precisa fechar o aplicativo A partir do momento que você inicia uma viagem Ele já muda pro ATS E a viagem vai pro ATS Automático Facilitar, né galera, quanto mais fácil Menos preocupação não é de jogar Preocupar só com a estrada, né Com a habilitação, né Habilitação, habilitação Hã? Tem gente cobrando Ah é? Já tão querendo fazer? Nós tivemos que dar uma parada no desenvolvimento, né Porque Tive que Voltar pro aplicativo Mas Tinha algumas alterações que eu queria fazer Também não deu tempo de fazer Que é sobre o áudio, né Que fica sobrepondo Mas nós vamos Olha esse caminhão Não sabe se vai pra lá ou se vem pra cá Eita Só porque a carga dele é maior que a minha Vamos ver se é O final tá do mesmo tamanho Rapaz Preciso comprar meu caminhão Pra me personalizar ele Como é que faz, né Opa Já tô chegando na cidade Só quer ver Pra me voltar a marcha Agora Será que eu consigo olhar Dentro do caminhão? Hã? Consegue Vai, mas tem botão, hein Vamos sair aqui Você está chegando ao seu destino Ih, deixei certo Do lado errado Agora é a hora, hein Consegui voltar pra terceira Opa Não é para-brisa, não Tá até a seta Motorzão Ó Até que não é tão barulhento Chega que tem aqueles caminhões antigos, né Os caminhões antigos Os caras Os quadradão Sem ser mod, né Vindo do jogo Agora eu preciso subir e marcha Chegando ao local De entrega Vamos Fazer uma manobra Do jeito mais difícil, né Vai ganhar XP Esqueci da seta Não pode esquecer da seta Vamos ver onde que é o difícil Vixe Vambora Difícil ou fácil? Só 40 Ah, mas não fácil Ó, saindo em sétima, hein Tem motor, hein Dá pra não bater a frente Acho que é um negócio que eu ia trazer lá atrás Olha lá Puxa é grande, hein Ó O barulho do motor é incrível, né Tá Mas não é desse lado, não Ah, é Ah Que susto Pensei que ia ter que vir de ré Caramba Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então aqui, ó, ATS. Vou sair e vou lá no ETS-FS só pra mostrar que tá funcionando automático. Então eu vou abrir aqui, Eurotruc. Pegar uma viagem não vou nem fazer, vou cancelar só pra vocês verem funcionando. Ó, ATS. Tô indo pro Eurotruc agora. Ó, ATS lá em cima, hein. ATS, ó. ATS. Vamos lá. Ah, já vou mostrar o ranking. Vou fazer ela assim, né. Pelo menos assim fica tudo... Certo. Essa vez eu vou ganhar no ranking, só o meu aplicativo tá registrando lá. Oi. Vou ficar em primeiro, hein, pessoal. Com oito quilômetros. Não sei por que que eu fui dirigir. Então, pessoal, ainda tá a TS ali, ó. Ó, ainda tá até essa. Agora vou pegar uma viagem rápida aqui. Deixa eu ir pra oficina primeiro. Sempre que você estiver sem viagem, ó. Você dá um F7, vai pra oficina. Pra que a tua lista de viagem é recarregada. Você tem todas as suas viagens novamente. Vamos dar aqui, ó. Mercado de trabalho rápido. Vamos dar aqui. Ixi, eu não quero... Opa. Aqui, ó. Trinta e sete quilômetros. Vai essa de balsa aqui mesmo, vai. Com Iveco ainda. O primeirinho. Dezoito tenalado pra ele puxar. Vamos na força. Ó lá, ó. Tá a TS, hein. Presta atenção ali em cima, ó. Onde tá a TS, ó lá. Já mudou, ó. ETS. Certo, galera? Vou mostrar um negócio aqui, ó. Início viagem registrada com sucesso. Carregado e registrado. Eu vou nessa. Então vai, BR. Vai, Nelson. Fica aí. Ó, esse pessoal que tá aparecendo aqui vai sumir. Mas aqui, ó. Eu tô com seis quilômetros. Certo? E vou fazer uma viagem agora. Quantos quilômetros ali? Minha distância... Minha distância é de sessenta e quatro quilômetros. Mas não vou rodar tudo isso porque é balsa. Então vamos simbora. Vamos lá, Iveco. Habilitação. Habilitação. Ela está na fase final, hein. Finalizando aqui. Vou fazer os últimos testes e já liberar ela. Provavelmente segunda-feira também já tá disponível. É só fazer a inscrição. Depois a gente vai agendar. E o agendamento vai tá lá no site pra... Pra você ver o seu dia. O seu dia, sua hora, o servidor que vai ser. E vamos simbora, né. Vamos treinar enquanto isso. Pra chegar no dia, né. E sair habilitado. Bonitinho. Ai, 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 ai. Calçada. Ah, eu vou ter que passar esse sinal vermelho que eu não tenho muito tempo. Ah lá. Vamos simbora. Chegando. Ó, tem lugar pra dormir aqui no... No navio. Ó, tá. Ah, tá. O navio. Tem que entrar lá dentro. É aqui, ó. Ele tá vermelho aqui. Ixi, mal. Já deu dano, já. Ah, não deu. Vixe. Hum, que novidade. O Ivecão tá andando bem aqui, moço. Mesmo sendo aquele primeiro, mas tá firme e forte. Espero que seja só um... Ah, ainda bem. Porque senão... Nem sabia pra onde que eu tinha que ir. Tá, vamos simbora. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Vamos ver meu caminhãozão branco, ó. Ó. Um sinalzinho de luz. Ae, garoto. Ficou. Vixe, minha carga tá atrasada. Já tá tocando a musiquinha já. Uhum. Ó, o pessoal só tá aqui entrando o American Truck. Só que pelo ETS-FS, por enquanto, o ranking vai ser o American Truck. Oh! Eurotruque. América não. Eurotruque pro ranking. Depois nós vamos tá... Com mais tempo, né? Tentei de todo jeito conseguir um jogo antes, mas não consegui. Então... Por isso esse atraso. Chegando ao destino. Chegando ao destino. Terminando aqui, vamos ver o ranking Você está chegando ao seu destino Somar a distância Que eu rodei aqui Acho que eu estou Amarelou Vamos embora Está ali o lugar de estacionar Sem derrubar a cerca De primeira, hein De primeira, de primeira Será? Acho que não vai dar, não Demorar mais para estacionar Do que para fazer a viagem Estou até vendo Agora vai Vai, vai ver o que você fez Direitar o caminhão aqui Aê, garoto Faz espaço Galera, sempre espera aqui Caminhão descarregado com sucesso Fio da viagem registrada com sucesso Espera a confirmação nessa tela Para não ter problema com Viagem negativa Dá um shift tab aqui Para ver como é que ficou o ranking Atualizar aqui Essas viagens aqui de empresa Não está valendo nada, certo? Isso aqui vai sair tudo Então, ó 18 Eu tinha um valor aqui Acho que era Não lembro Mas só valeu o que foi feito pelo Euro Truck Aquela viagem anterior que eu fiz O America Truck Não entrou para o ranking Beleza? Então é isso aí E até o próximo É isso aí Não é isso aí Legenda por Sônia Ruberti